Anunciado hoje também um grande investimento em uma importante avenida que liga as praias do litoral norte. A Avenida Paraguaçu vai ser duplicada entre Capão da Canoa, no bairro Zona Norte, até a Avenida das Graças, em Capão Novo. Serão mais de 5 quilômetros de duplicação da avenida que corta as praias. A obra será executada em três etapas com investimento de R$ 31 milhões. A previsão de conclusão é até o início de 2024.